Fica comigo, Fica comigo Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama E fica comigo Pois fica comigo Pois fica comigo Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama E fica comigo A minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você é só sofrer Por isso eu te peço humildemente Que por favor, vem me socorrer Por isso eu te peço humildemente E por favor, vem me socorrer Pois fica comigo Pois fica comigo Pois fica comigo Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama Mas fica comigo Pois fica comigo Pois fica comigo Pois fica comigo Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama E fica comigo Pois 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 fica comigo Me bate, me xinga e me esculhamba Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama E fica comigo E fica comigo E fica comigo Que por favor, que por favor, vem me socorrer Pois fica comigo Pois fica comigo Pois fica comigo Pois fica comigo Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama Pois fica comigo 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 Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama E fica comigo Me bate, me xinga e me esculhamba Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama E fica comigo